Nessa minha travessia, cujo último vídeo é este, não o fim da travessia, que eu estou no meio do caminho dela, mas o último dessa série, quero terminar falando um pouco do meu trabalho como professor e orientador. Eu comecei como náufrago existencial e me tornei um orientador de outros náufragos. E queria então falar como eu fui me criando, digamos assim, como eu fui me formando meio que aos trancos e barrancos, as tentativas e erros e, afinal de contas, o que é que eu faço? E a resposta pergunta, você é professor do quê? Com o que você faz? Quando eu olho para a minha história, para essa minha travessia e eu paro para pensar na minha desorientação, na sensação de eu estar perdido na vida ali aos 17, 18 anos, a sensação do náufrago acontece ali. Mas a percepção de que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa desorientadora, já vem de muito antes. Desde a época de escola. E não era algo que só eu estava vendo, conversava com os meus amigos, era a mesma percepção. A percepção muito nítida de que o universo da escola era um, o universo fora da escola era outro. E a comunicação entre um e outro não acontecia de maneira tão clara assim, não. Muito pouca coisa que a gente aprendia na escola servia para fora dela, para a vida. E muito do que a gente precisava para a vida, a gente não aprendia na escola. Por isso que depois vai surgir a tal da escola da vida, que parece que é aquela que verdadeiramente ensina a viver. Por que que, de fato, isso acabou se tornando uma realidade? Porque a escola ensina muito pouco a viver. Ela tem um universo muito fechado dentro dela mesma. Você tem que ter certos conhecimentos, você tem que aprender uma série de conteúdos e de matérias, mas que servem para aquele sistema, não exatamente o que você vai utilizar do lado de fora da escola. E basta você voltar para a sua época escolar. Se você está mais distante dela como eu estou, nos meus 40 e tantos anos, assim, pouquíssima coisa eu ainda me lembro, salvo aquilo com o qual eu continuei prestando atenção e trabalhando depois. Mas química, física, biologia, aquilo eu acho que foi esquecido em pouquíssimo tempo depois do vestibular. Não sendo mais obrigado a lidar com isso dentro do universo escolar, aquilo de nada me servia fora desse universo. E acho que todo mundo se voltar vai perceber que lembra muito pouco daquilo que aprendeu em sala de aula, nesse período. Porque uma das coisas que a escola acabou nos ensinando é a aprender, seja lá o que for. E como dentro do sistema você tem que aprender para tirar nota na prova, você tem que aprender para passar de ano, assim nós aprendemos a decorar os conteúdos e as matérias que eram passadas. Você aprendia aquilo para a prova, você aprendia aquilo para o ano, você aprendia aquilo para o vestibular, para passar na faculdade, idealmente falando que seria o encerramento desse ciclo escolar ali dentro. E desse jeito você aprendeu, portanto, a decorar no sentido de guardar essas informações para um uso próximo. E por isso mesmo a memória acaba sendo sempre de curto prazo. Então muitas dessas informações, mas o grosso imenso delas, foram todas esquecidas. Porque a gente foi ensinado a aprender somente para o uso próximo daquilo. E isso obviamente vai ter uma consequência na época da faculdade e também na época de trabalho, literalmente falando. Quando eu comecei a tentar me achar, a tentar estudar, a tentar encontrar, perceber que, por exemplo, eu preciso me educar melhor. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que guardei muito isso, e eu me refiro a isso, sempre falo quando eu falo sobre educação da imaginação e formação de imaginário, eu estou me referindo a isso, no primeiro momento, é o fato de que a palavra decorar, que na escola a gente aprende como sendo algo que é a memória como algo mental, algo que é um decorar no sentido de uma repetição constante, que aquilo você tem que forçar para não esquecer, forçar para não esquecer, forçar para não esquecer, até guardar. Decorar tem a ver com esforço, decorar tem a ver com sacrifício, decorar tem a ver com algo que é difícil. Quando eu fui saber qual é a etimologia da palavra decorar, eu me surpreendi, porque a palavra decorar, a raiz dela é cordis, que é coração em latim, é o decordis, ou seja, é o guardar no coração. E para mim, o coração, e acho que para todo mundo, como um símbolo, como uma metáfora, está muito distante daquela coisa meio militar, que era o decorar para tirar a nota na prova, daquele sofrimento todo, daquele esforço gigantesco. Para mim, a dimensão do coração é algo que você é mais, digamos assim, conquistado, é algo que te encanta, é algo que você gosta, é algo que você ama, é aquilo que você faz, mesmo que tenha o elemento de esforço e de sacrifício, você faz mais por amor do que outra coisa. Pense aí num pai e uma mãe cuidando de um filho, sem conseguir dormir direito, etc. e tal, mas que não sente o peso do esforço, porque ama aquela criança. Para mim, as coisas do coração têm mais a ver com isso do que com aquilo que eu aprendi na escola. E, portanto, o decorar talvez fosse outra coisa. E para mim, o mais grave, aquele decorar da escola, de certa maneira, tinha esterilizado esse decorar do guardar no coração. A gente não aprendeu a aprender dessa forma, amando, e muito mais na base do esforço pessoal. Não por acaso, outra palavrinha essencial aqui é recordar. Aquilo que você decora precisa ser lembrado. Recordar e decorar têm a mesma raiz etimológica do córdios, do coração. Se decorar é guardar no coração, recordar é voltar ao coração para lembrar das coisas que você tem guardado nele. E se você fizer agora um exercício de recordação da sua época escolar, tanto infância quanto adolescência, juventude e faculdade, muito provavelmente o que está no seu coração é muito pouco, se é que é algo, do que você aprendeu em sala de aula. E muito mais daquilo que você viveu quando estava na escola, na universidade, com os amigos. E muito, talvez, daquilo que você viveu fora da sala de aula esteja muito mais no seu coração do que o contrário. E dou meu exemplo pessoal. Eu gosto muito do Bruce Springsteen, um músico compositor, e ele lançou um disco, acho que em 85, o Born in the USA, que é o disco que mais vendas ele teve, que tornou muito famoso, já era famoso, mas tornou muito mais. E tem uma música desse disco, se eu não me engano, chamada No Surrender, que no refrão é No Retreat, No Surrender. Quer dizer, sem retroceder e sem desistir, sem me render. Sem retroceder e sem me render. Uma música que me acompanhou durante muito tempo nessa minha travessia, nessa minha busca por mais sentido da vida. Não desistir da busca, não me render, enquanto eu não encontrá-la. Mas o que me marcou mais dessa música, não é nem tanto essa pegada, ela me acompanha, mas é o comecinho dos versos da música. Ele diz que ele teve que fugir da escola, ir para longe daqueles tolos, alunos, professores, todo aquele sistema. E ele dizia assim, eu aprendi mais em três minutos de uma música, de rock and roll, do que tudo aquilo que eu aprendi na escola. Esses versos. Aprendi mais em uma música de três minutos do que aquilo que eu aprendi na escola. Vou fazer uma tradução muito livre aqui, não exatamente literal. Era muito verdade para mim. Desde que eu escutei, aquilo já me chamava a atenção. Porque, de fato, a própria música já era um exemplo de que eu estava aprendendo mais com ela, porque ela estava dizendo algo da minha própria realidade, do que aquilo que eu aprendi na escola. E isso ficou comigo. Falei assim, cara, aquilo que eu realmente estou aprendendo não é exatamente o que está na escola. Aquilo da escola é uma obrigação que eu tenho que passar. Mas aquilo que é aprender é uma outra coisa. E quando eu lembro, quando eu já citei aqui para vocês, que muito do meu mundo interior era expressado por músicas toscas da legião urbana, e poderia citar aqui livros que eu gostei, outros filmes que eu gostava de assistir, eu vou começar a falar para vocês daquilo que eu decorei de fato, que é aquilo que eu guardei no coração porque aquilo me encantou, porque aquilo é um objeto amável para mim. E isso é fácil de eu recordar. Quão diferente é do esforço tremendo para tentar lembrar de uma mísera coisa que eu aprendi na escola, ou mesmo na faculdade de Direito. Tem coisas, obviamente, falando, mas são muito poucas. Muito poucas mesmo. E aí a gente tem um grande problema na forma como nós aprendemos a aprender. Porque se a gente aprendeu a aprender desse jeito, na base da pancada, na base do esforço pessoal e desconsiderando muito isso que a gente guarda no coração, talvez qualquer coisa que a gente vai aprender, mesmo que seja melhor do que aquilo que a gente aprendeu na escola, periga a gente aprender do jeito errado. E aí a gente tem um baita de um problema. E foi uma dedicação a esse problema que explica boa parte dessa minha travessia. Nesse processo, nessa jornada, certa vez eu estava, li um livro do Georges Simenon, ele é o criador de um detetive policial, uma série de livros com o inspetor Megret, bastante famoso, mais ou menos, não tanto como Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle, mas suficientemente famoso para quem gosta de romances policiais. Talvez seja um dos... Senão o segundo está ali entre os top três dos detetives. E o Megret era muito diferente dos outros que a gente conseguia ler, porque o Megret tinha um interesse mais em compreender os criminosos, as vítimas. Ele tinha um movimento de muita compaixão. Muitos dos seus casos ele acabava não levando adiante para a justiça dos homens, porque ele percebia que a própria realidade já tinha trazido a sua justiça. As consciências culpadas, os arrependimentos, os sofrimentos já tinham sido punição suficiente. Era um personagem muito fascinante. Ele estava interessado em conhecer a vida humana, em conhecer o outro mais do que em julgar o outro. E sempre gostei muito, me identificava muito, tem muito a ver com a minha história familiar, com as figuras modelares do meu pai, do meu avô. Eu gostava muito do Megret. E um dos livros que eu li dele, que é a primeira investigação do Megret, tem um trechinho, quando ele está começando a carreira dele de policial, e não era exatamente o que ele queria fazer, em que ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A profissão que eu sempre desejava exercer não existia de fato. Jovem ainda, na aldeia, percebeu que muita gente não ocupava o próprio lugar. Assumia um caminho que não era o seu, unicamente por ignorância. E imaginava um homem muito inteligente, sobretudo muito compreensivo, médico e sacerdote, por exemplo, alguém que compreendesse à primeira vista o destino dos outros. Esse homem seria consultado como se consulta um médico, e seria, de certo modo, um orientador de destinos. Não só por ser inteligente, talvez não fosse necessário uma inteligência excepcional, e sim a capacidade de viver a vida de todos os homens, de colocar-se no lugar deles. Megré nunca falara sobre isso com ninguém. Não ousava pensar muito no assunto, pois acabaria zombando de si mesmo. Por não ter completado o curso de medicina, acabara entrando na polícia por acaso. Teria sido mesmo por acaso? Os policiais não são, às vezes, orientadores de destinos? Quando eu li esse trecho, eu já estava nessa travessia, já tinha me encontrado razoavelmente comigo mesmo, já tinha mais ou menos me conhecido o suficiente para já abrir uma dimensão, não exatamente de saber quem eu era, mas de saber quem eu deveria ser. E quando eu bati o olho nisso daqui, eu falei, eu não ousei dizer para mim mesmo que eu iria me zombar, mas esse negócio aí, acho que é isso aí que eu... Não sei se é o que eu gosto, não sei se é o que eu quero, não sei se é o que eu devo fazer, mas tem alguma coisa aqui que está me chamando. E era por inteiro esse trecho. Primeiro, pelo começo, quando ele dizia, aquele jovem ainda percebeu que muita gente não ocupava o próprio lugar, assumiu um caminho que não era o seu, unicamente por ignorância. Era eu cuspido e escarrado. Essa dimensão da ignorância era pela ausência de outras possibilidades de vida que atraíssem mais, que fossem mais interessantes para a pessoa. Isso é um problema de falta de imaginário. Falta de possibilidades de vida, falta de opção, significa um imaginário encurtado. Você não consegue pensar naquilo que você não consegue imaginar. Então, se você não está no seu imaginário, as possibilidades daquilo que você pode vir a ser, você não será. Ou está ali, ou você não sabe nem da existência daquilo. Ignorância. Um dos problemas de imaginário é ignorar tudo aquilo que pode vir a fazer parte da sua própria vida. As possibilidades inúmeras da vida. Que a gente conhece conhecendo outras vidas e conhecendo a arte narrativa, os personagens como um todo. Como, por exemplo, este, o Magré, um personagem de ficção. Que, no entanto, fez um espelho tão próximo da minha realidade que eu me reconheci, lá como o grande náufrogo, literalmente falando, reconheci que eu não estava no lugar onde eu deveria estar, mas não sabia exatamente ainda qual desses lugares. E, ao mesmo tempo, algo me chamava para ser. Porque quando ele fala que ele imaginava esse homem, ele fala, a referência é muito inteligente, mas o que me identifiquei aqui mesmo não é com a parte da inteligência, é a parte, como ele diz ali, da capacidade de viver a vida de todos os homens, de colocar-se no lugar deles. Que era o que o Magré fazia. Que é o que ele veio a fazer. Se colocar no lugar da vítima, se colocar no lugar do criminoso, compreender as suas razões, compreender desde o coração delas. Eu queria essa capacidade, mais até do que a própria inteligência. E, assim, orientador de destinos. Uma presunção absurda. Nunca que eu vou me tornar um negócio desse. Mas tinha alguma coisa ali que era orientar as pessoas. Se não com essa palavra pomposa, destino. Algo de orientar perdidos na vida. Eu era um perdido, eu estava tentando me achar, queria ajudar as pessoas que estavam assim, para não demorarem tanto tempo, para não errarem tantos caminhos. Se pudesse, eu gostaria de fazer isso e nada além disso. Na minha vida. Com os náufragos, bom, de certa forma, foi o que eu me tornei. Um orientador mesmo, de destinos. Destino não no sentido de salvação da alma, qualquer coisa, nem de longe disso. Mas o orientador de destinos, para onde você está indo? Será que é para lá que você deveria ir? Será que você não deveria se reorientar na vida? Como eu mesmo me reorientei. Com esse exemplo, eu quero mostrar o que é a educação da imaginação. E o que é, por consequência, a formação do imaginário. Ter um contato com a possibilidade de vida, mesmo ficcional, mas que tem uma vida mais real do que aquela do lado de fora, serve como o espelho da minha própria circunstância e, ao mesmo tempo, me amplia o horizonte para algo que, até então, eu nunca tinha conseguido sequer vislumbrar a possibilidade de um dia me tornar algum tipo de orientador. Mas é por causa dessa leitura aqui, que eu faço o que faço hoje. E como eu me tornei isso? Não como eu me tornei, mas como é que eu faço? Como é que eu fui descobrindo essa maneira de orientar e como é que eu lido com esses problemas que eu estou aqui já apresentando para vocês? Então, a primeira coisa, obviamente, precisa. É preciso ampliar o imaginário das pessoas. É preciso colocar mais possibilidades de vida. É preciso conhecer mais vidas. Desde as vidas com as quais você convive, você conhece, às vezes você nunca sabe a história delas, e quando você sabe aquilo, você acrescenta a sua, até, obviamente, as vidas que a arte te fornece, que são em número muito maior e de qualidade, às vezes, muito maior do que as biografias que você possa vir a ter acesso. É preciso, portanto, conhecer a literatura, a poesia, a arte em geral, como um todo. É hora, então, que as pessoas costumam, então, fazer o que é que eu tenho de ler, o que é que eu tenho de assistir, o que é que eu tenho de escutar. As pessoas pedem listas, bibliografias, etc. É um movimento muito natural. E, embora isso seja uma necessidade, a gente tem um problema que o simples fato de acessar essas coisas, de alimentar-se com essas coisas, talvez não funcione. Por quê? Por causa do decorar. Se você aprendeu, como eu aprendi, a guardar aquilo para algum uso e esquecer logo depois, não é raro se você consumir toda a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó, toda a história da música, toda a história da arte, etc e tal, é mais ou menos como você fazer uma visita de turista a um museu e, se você não tirar foto, você não vai lembrar de nada daquilo, porque aquilo está guardado em alguma coisa do seu HD que não é exatamente no seu coração. Para guardar no coração é preciso outra coisa, outro tipo de experiência que a gente não aprendeu direito, que a gente não consegue nem associar. Teve uma das coisas que eu mais falo, as pessoas começam a fazer música, música clássica, as pessoas, eu preciso melhorar meu gosto musical, então elas param de escutar tudo o que elas escutavam e vão escutar só música clássica, está no carro, está no ambiente, só música clássica, só música clássica, só música clássica. E eu sempre tiro sarro dessas coisas porque a pessoa está achando que na base da pancada ela vai acabar gostando da música clássica. Pode até ser que isso aconteça daqui uns 15 anos, do tanto que aquilo ficou ali e você se acostumou. Mas amar e gostar não é exatamente isso. Então eu sempre brinco que às vezes a pessoa está lá escutando Beethoven, tentando se esforçar e passa um carro com o som alto tocando evidências do Chitãozinho em Chororó. E na mesma hora, se o Chitãozinho for honesto, sincero com ele mesmo, o pezinho dele está batendo, o coração está batendo mais forte, aquilo dá mais prazer a ele do que todo aquele Beethoven que ele estava escutando. Porque Chitãozinho é melhor do que Beethoven? Nem de longe, nem de longe. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é a qualidade musical, mas é aquilo que está guardado no coração. e a música se comunica imediatamente, a recordação não é só a música que é prazerosa, é toda a sua vida que é prazerosa, porque aquela música é nostálgica para você, ela é afetiva para você. Ela tem uma memória afetiva na qual você vai recuperar muitas coisas. Então tem alguma coisa que você tem de lidar que tem a ver com aprender a amar essas coisas que você está fazendo lista para consumir. E pra isso você precisa saber como é que você amou as coisas que você já ama. Porque senão também começa um processo muito perverso, eu diria, que é de você começar a consumir coisas melhores do que aquelas que você consumia antes, em termos de arte, literatura, música e tudo mais, mas aprendendo, tentando gostar dessas coisas, desprezando aquelas que você gostava antes. Isso é fatal no processo de formação da pessoa, da personalidade, e obviamente não é uma educação que parte do coração, mas que parte de certo modo desprezando as coisas que estão no coração. É preciso amar coisas melhores, não desprezar aquelas coisas que são menores. E aí tinha um grande desafio, um grande desafio. E aí eu comecei a perceber que muita gente que tentava fazer essas listas, que tentava fazer uma educação mais clássica, que tentava literalmente sair da sua circunstância para viver uma outra escola, criava uma outra escola que pode ser melhor do que aquela que ele teve, mas é uma outra escola desconectada também das circunstâncias da pessoa. Muitos cansavam, muitos fracassavam, sentiam-se burros, que não conseguiam entender nada daquilo. E eu olhava para aquilo e falava assim, não, não é que você é burro, entendeu? É que assim, aprender na base pura da vontade, do esforço, como se fosse sempre uma mortificação, cansa, é cansativo, entrega muito pouca coisa, entrega muito pouca coisa. E eu via muita gente fracassando nisso, naufragando nisso. Não raro um adendo aqui, quando o pessoal lá no Instituto Pro Borema criou uma formação clássica com as pessoas e tudo mais, eles estão fazendo um trabalho muito bom com muita gente, maravilhoso com muita gente, muita gente está aprendendo, está funcionando para muita gente, mas também tem gente que não está conseguindo. E aí tem lá com os meninos, os professores lá, vários deles assim, se eu estou dando aqui uma formação clássica, eu não tenho condição de lidar com as exceções que não conseguem acompanhar o processo. Para isso é preciso uma outra coisa. Então daí os professores lá dizem assim, procura lá o Chico, procura o Chico, talvez ele possa te ajudar, aí você chegar aqui nesse, onde estamos aqui, porque talvez você tenha que fazer um trabalho que venha antes de começar uma formação propriamente dita. E de fato é assim mesmo, é onde é o trabalho, é antes dessa formação clássica ou qualquer formação formal começar. Eu brinco que o meu trabalho de orientação é como se fossem as rodinhas de uma bicicleta. A pessoa precisa aprender a andar de bicicleta antes de querer entrar nas competições. Eu vou ser essa rodinha da bicicleta durante algum tempo. E o que significa isso? O que significa ser essa rodinha? Significa voltar ao coração da pessoa. Essa fase é muito individual. Quais são os seus amores? É a partir deles que a gente consegue fazer um programa de formação do imaginário, de educação da sua imaginação, a partir daquilo que você já ama, recordando isso, entendendo o que foi que fez você amar aquilo. Porque às vezes não tem nada a ver com o livro, a música, o filme, mas é o momento que você viveu. A famosa frase do Ortega Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não as salvo, não salvo a mim mesmo, se aplica nisso aqui. As circunstâncias que você viveu e que fez você amar aquelas coisas, elas precisam ser salvas antes para você salvar você mesmo. Se você desprezar as circunstâncias nas quais você criou o seu gosto pessoal, que você teve os seus amores, os seus objetos de amores, você nunca vai conseguir salvar você mesmo. Então eu trabalho antes, eu trabalho naquilo que é uma espécie de pré-escola, seja lá qual for a escola, literalmente falando. É preciso reaprender a amar as coisas. Reaprender a amar significa reaprender a prestar atenção, a ficar admirado, a ficar encantado com as coisas, a ter verdadeiras experiências estéticas, que está muito ligado a esse sentir com o coração, mais do que interpretar, do que compreender, do que colocar as coisas num patamar etéreo das grandes qualidades das obras clássicas. Então, a ideia de formação de imaginário, a ideia de uma educação da imaginação, ela nasce dessa necessidade, dessa experiência básica, dessa experiência que é um princípio de aprendizado, de contemplação, a partir daquilo que você presta atenção de uma maneira livre, de uma maneira em que as coisas te encantam. e por isso eu sempre trabalho tentando buscar as coisas que as pessoas, eu parto daquilo que as pessoas gostam. Então, se você for ver o trabalho que fez nos 9, o que está disponível hoje, você vai encontrar muito mais aulas minhas com base em filmes, com base em romances, em contos, em músicas, em seriados, também pintura, qualquer outra coisa. Por quê? Por quê? Porque é justamente a partir daquilo que talvez as pessoas já estejam gostando, ou que seja mais, já te interesse assistir uma aula de uma coisa que você gosta, a partir dali eu consigo ir além disso, eu consigo te conduzir para fora dos seus amores, não para desprezar esses seus amores, mas para aprender com eles como amar coisas melhores. Esse é o processo, no final das contas. Quando eu comecei a dar aulas, cursos, quando já tinha um, digamos assim, um certo conhecimento razoável para poder tentar ensinar de uma maneira mais genérica, a primeira coisa que eu fiz foi educação da imaginação. Esse curso eu dei lá no Instituto Olavo de Carvalho e ele é todo inspirado no trabalho que eu fiz com o Northrop Frye, é um famoso crítico literário e também um professor de inglês da Faculdade de Letras lá no Canadá. Eu apresentava no grupo de estudos o livro do Grande Código, The Great Code, que tem duas traduções no Brasil, tem o Código dos Códigos da editora Boitempo e o Grande Código da Sétimo Selo. E esse livro, o trabalho do Frye, ele é um trabalho que vem de décadas na universidade e olha que curioso, que interessante, como casava muito com o que eu enxergava. Os alunos que chegavam para fazer a aula de inglês, de literatura inglesa com ele, chegavam muito rasos com relação ao conhecimento bíblico e para a literatura isso é mortal. O Frye, ele é daqueles que acreditam que a literatura é um desenvolvimento temporal dos mitos. A literatura ocidental, portanto, é um desenvolvimento temporal dos mitos greco-romanos e do bíblico, da Bíblia. Ele percebeu que os alunos não conheciam nada da Bíblia. Se não conheciam nada da Bíblia, não conheciam literatura, não tinha como conhecer literatura. Era preciso, portanto, ampliar o imaginário deles, trazendo os arquétipos bíblicos para dentro, para educar a imaginação deles para poder bem imaginar os livros de literatura que eles estavam lendo. Ele, então, fez um curso optativo, extracurricular, para aqueles que quisessem preencher essa lacuna de imaginário com a Bíblia. E ele continuou fazendo isso o resto da vida e muito em virtude dessa percepção, dessa lacuna de imaginário dos alunos, ele se dedicou muito mais a falar com as pessoas de fora da faculdade do que do universo interno. Por isso mesmo, um dos seus livros mais famosos é um pequeno livrinho que é da onde eu vou tirar a inspiração para o nome Educação da Imaginação, que é o Imaginação Educada, que é uma série de palestras que ele fez pelo sistema de rádio do Canadá, falando para um público leigo, explicando da necessidade de nós educarmos a nossa imaginação, ampliarmos o nosso imaginário para nos tornarmos pessoas melhores no final das contas. Então, se a imaginação tem de ser educada, é porque existe, então, uma educação da imaginação. E foi justamente me dedicando aos trabalhos todos, os livros do Frye, principalmente os práticos, ele tem um livro chamado de Practical Imagination, a imaginação na prática, voltado para ensino escolar, onde ele faz os alunos lerem os livros prestando atenção em todos os elementos que têm de ser prestados atenção. Foi a isso que eu me debrucei e comecei, então, a fazer o curso de Educação da Imaginação, adaptando, obviamente, para a minha realidade, para a nossa realidade, para as nossas circunstâncias, não somente com o Frye, mas com o universo de outros autores também que eu trabalhava. E eu fazia isso tanto no curso geral, dando linhas mestras para as pessoas, como nos atendimentos individuais. Já se vão aí, então, mais de 12, 13 anos, acho que fazendo isso tudo, e fui aprendendo muito ao fazer isso tudo. Anos depois, o curso Introdução de Formação de Imaginário já é um desdobramento dessa ideia, porque a consequência de uma imaginação educada é um imaginário mais bem formado. Esse curso foi dado no Instituto Zidoro de Sevilha, do professor Rafael Focom, que tinha me convidado para isso. Até aqui no canal, se vocês procurarem, vocês vão ver, tem algumas palestras minhas da época do Instituto sobre um escritor, José Geraldo Vieira, vocês vão encontrar algumas conversas que a gente teve de lançamento, acho que era live na época, nem sei como é que a gente chamava aquilo, com o Falcão falando sobre Formação de Imaginário. Ambos esses institutos não existem mais, mas o trabalho com tudo aquilo foi depois reelaborado em três cursos que estão disponíveis, por exemplo, no Instituto Borbonema, onde tem ali a introdução, os princípios de alguma coisa que já pode ajudar muita gente. Mas a verdade é que o meu trabalho está muito vinculado a essa rodinha da bicicleta, a esse acompanhamento mais próximo, mais individualizado, vamos dizer assim, na medida das minhas possibilidades, de fazer a pessoa primeiramente voltar para as suas circunstâncias nas quais ela guardou as coisas no coração, recordar dessas coisas no coração, para de certo modo aprender, reaprender a amar com aquilo que já havia amado de uma maneira muito natural. E por isso então que a minha orientação aos náufragos acaba sendo um acompanhamento durante a sua própria travessia. E é por isso que você vai encontrar aqui nesse canal ou em tudo que eu faço muitos comentários sobre filmes, sobre livros, sobre músicas, não importa a qualidade dessas coisas, podem ser os maiores clássicos do universo, como podem ser as coisas mais chechelentas que você pode imaginar, tanto que costumo me chamar de reciclador de lixo, de muita porcariada que eu acabo assistindo, mas sempre tem algo que a gente pode aprender, porque desse elemento do coração, desse elemento mais de entreter da experiência estética, sempre tem de existir o elemento de instrução, aquilo que aprofunda aquela experiência estética, aquilo que alarga alarga o horizonte da experiência estética. Se nós voltarmos, eu como cristão, se eu voltar para o maior professor de todos que é a figura de Jesus Cristo, a coluna mestra de todo o cristianismo, quando eu volto para lá e vejo como ele ensinava, como ele era professor, você vai ver que além do exemplo pessoal, além dos milagres, além dos sermões, é uma parte menor, a maior parte, 80% acho que do ensino de Jesus Cristo era feito com parábolas e comentários a parábolas. Nos tempos que correm, as nossas parábolas são os nossos filmes, os nossos seriados, os nossos romances, nossas poesias, nossas pinturas e os comentários cabem àqueles que têm a vocação de fazer, não exatamente crítica literária, cinematográfica, da qualidade, não, mas o comentário no sentido professoral, de conseguir fazer a experiência ser mais aprofundada e portanto mais memorável e também alargada, transcendente, digamos assim, transcendendo aquilo que a pessoa já conhece ou conhecia para que aos poucos com essa com essa dedicação, digamos assim, a essas coisas, ela vá percebendo que ela está com o imaginário mais ampliado, mais bem formado, ela percebe que a imaginação dela está funcionando melhor, ela percebe que ela está prestando atenção, mais focada nas coisas e de repente aquilo que era tão difícil, sei lá, começar uma leitura de um grande livro clássico, de repente se tornou mais próximo, de repente se tornou possível, por isso também que dentro dessa travessia eu faço muitas oficinas de leitura com grandes clássicos da literatura como a Ilia, a Odisseia, a Divina Comédia, no qual não estamos ali para fazer um clube do livro, digamos assim, ou um curso a respeito daquilo, mas é no qual eu sou a rodinha da bicicleta, eu leio junto com você capítulo por capítulo, canto por canto e ainda apresento junto uma conversa daquilo que é tão antigo com algo que é tão mais próximo, como por exemplo, se você ler a Elida do Homero e você assistir Toro Indomável do Martin Scorsese, você verá que o filme vai jogar muita luz para você entender melhor a ira de Aquiles, assim como a ira de Aquiles vai fazer você entender do que é que o Scorsese está falando no final das contas com o seu filme. Isso é educação da imaginação, isso é formação do imaginário e é utilizando dessas ferramentas que eu me tornei esse orientador de destinos. Por que não? Obrigado pela sua companhia. A CIDADE NO BRASIL Amém.